da produção de uma parada. Na segunda temporada eu estou lá fazendo o papel de um traficante mentira. Quando eu fui convidado... Você anuncia o show do Dona, né? É, quando eu fui chamado, eu, ei, caralho, ei, porra, eu quero fazer um bandido, eu quero fazer qualquer coisa, né? Porque eu sou fascinado, mano, se um dia eu tiver a oportunidade atual, fazer qualquer coisa, eu... Com certeza eu vou, porque eu amo muito, assim, e acho que rolaria, vai. E aí, me chamaram, Netflix tá te chamando, não sei o que, o caralho, que foda, sintonia, eu era da Kondzilla também. E aí, mano, eu fiquei lá 12 horas, esperando, assim, eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um... me dá uma arma. Deixa eu dar um tiro, eu lembro que a produção ficava rindo, não é isso, menino, deixa eu dar um tiro. Deixa eu dar uma coronhada de alguém, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu apanhar. Do Nando? É, deixa eu apanhar de alguém, mano. Me atropela, faz alguma coisa comigo. Não, não, você vai, você vai, vai ter um momento da série, não vou dar spoiler. Ah, é da segunda temporada, que o Donny, ele tá fodão, assim, ele vai fazer um show dele muito foda, você vai chamar ele. Aí eu, ah... Caralho, queria alguma coisa, mas foi muito foda. Posso fazer armado? Foi muito legal, mas é tipo assim, o que eu quero dizer é que é muita produção, mano. E lá a gente gravou com a galerinha na frente só, e eles fizeram um... e atrás da galera tinha um painel verde. Tudo croma, né? E tinha só, tipo, 15 pessoas ali na frente, mas depois eu fui assistir a cena, nossa, parecia que eu tava numa parada muito grande, etc. E tipo, a cena eu repeti. Essa magia é muito louca, né? É muito bonita, é muito foda fazer essa parada. Aí tá eu lá, e com você, não sei o que, Donny! E pá, é verdade, tu tá lá, meu, eu tô nesse dia. Aí entra ele lá e tal, mas depois que você, é... Eu falei, caralho, mas demora muito, é muito pá, não sei o que, é cansativo, etc. Eu só preciso fazer uma fala. E eu tive que esperar 12 horas, tá ligado? Exatamente. E só que aí eu tive noção da magnitude da parada. Eu falei, mano, é muito profissional, essa parada aqui é muito foda, tá ligado?